Estou ali para eternizar aquele momento, aquela risada, aquela lágrima, aquela emoção Sou Vinícius Oliveira, fotógrafo há mais de 7 anos, especialista em casamentos, debutantes, ensaios externos e em estúdio Nesse vídeo eu quero apresentar um pouco mais do meu trabalho, bora comigo? A fotografia para mim, ela não é só uma imagem, ela não é só um pedacinho de papel com tinta Fotografia é muito mais que isso, ela é a materialização daquela lembrança Quando você pega uma fotografia, dá para você se transportar para aquele momento Você consegue sentir o cheiro, ouvir a música, lembrar daquele momento divertido, daquele momento feliz Então vai muito mais, vai muito além do papel E eu entendo assim, para que aquela memória seja prazerosa, para que ela traga todas as emoções A qualidade da foto, ela importa muito E não é só a qualidade técnica E assim, não me leva mal, a qualidade técnica ela é muito importante O fotógrafo tem que saber o que ele está fazendo Mas há também a qualidade, o que eu chamo de qualidade emocional daquele momento O quanto o fotógrafo está envolvido E isso a gente consegue sentir, a gente consegue ver No momento que a gente pega a foto, se tem envolvimento de quem está fazendo, quem está produzindo aquela foto ali Você consegue sentir todas as emoções que estão escritas naquela foto Uma das coisas que eu mais prezo é a minha conexão com o meu cliente Porque eu estou ali para eternizar aquele momento Aquela risada, aquela lágrima, aquela emoção E quanto mais conectado eu estiver com o meu cliente Mais puro e mais verdadeiro vai sair isso na hora da entrega do trabalho final É por isso que eu pauto o meu trabalho na minha conexão com meus clientes Eu busco me conectar com os meus noivos, com as minhas gestantes, com a minha debutante Com as minhas clientes de ensaio Eu busco essa conexão desde o primeiro contato Desde a primeira troca de mensagens, desde a primeira conversa E essa conexão eu vou trabalhando ela até o final, até a entrega do trabalho pronto E o momento da entrega é o momento que eu acho mais legal É o momento mais prazeroso É o momento que a pessoa vai ser transportada de novo para aquele momento feliz Então eu faço de tudo para que esse momento seja especial Eu preparo um pacote bonito Eu coloco um chocolate Eu dou um livro de presente Eu faço uma carta escrita à mão, agradecendo, explicando a importância daquele momento Que foi também um momento especial para mim, na minha vida Então eu quero que os meus noivos, a minha gestante, a minha debutante Eles sejam transportados para o momento daquela foto, para o momento feliz Tenham ótimas lembranças E recheado com um pacote super bonito, bem preparado Com todo o amor e carinho que eu tenho na hora de entregar o meu trabalho Eu costumo dizer que o meu trabalho não tem prazo de validade Para sempre, aquelas lembranças vão estar lá, eternizadas nas minhas fotos, nos meus álbuns E eu faço isso com muito carinho Eu sempre procuro botar meu carinho, minha paixão, meu amor em tudo que eu faço De verdade, essa é a minha paixão Meu principal objetivo é trazer essas emoções de volta De novo e de novo e de novo Cada vez que minha cliente abrir o álbum de debutante dela Ou que o meu casal, quando tiver filhos, abrir o álbum para mostrar como foi o casamento Como que a mamãe estava com o bebê na barriga Eu quero que meus clientes tenham aquela alegria e aquela emoção De ver essa foto e de como foi divertido aquele momento Vem conhecer um pouco mais do meu trabalho Aqui embaixo você encontra o link do meu site Lá você vai ver um pouco das minhas fotos Alguns dos meus melhores trabalhos Manda uma mensagem pra mim Quem sabe a nossa conexão não nos renda fotos maravilhosas Amém Amém